A primeira formatura a gente nunca esquece e, mesmo em tempos de pandemia, este momento tão especial não poderia deixar de acontecer. A Escola Acalanto Educação Infantil de Apucarana pensou em todos os detalhes, álcool em gel e caprichou em uma cerimônia ao ar livre, para que possamos ter contato com a natureza e o ar puro, todas as precauções e cuidados devido ao coronavírus. O tapete vermelho é onde as crianças irão caminhando e sentindo a emoção deste dia tão especial. Temos também as cadeiras prontinhas para eles, os seus diplomas e um lindo estúdio de fotos, onde momentos inesquecíveis serão eternizados. Espero que você tenha gostado e se inspire nessa linda decoração. Se inscreva no nosso canal e nos deixe muitos joinhas!